Foi divulgada hoje uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para a Corrida Eleitoral na cidade de Guaratuba, no litoral do estado. Vamos ver os números. Na pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado, ficou assim. Fernanda Monteiro com 46%, Maurício Lence 34%, Professor Renato Marim 3,8%, Almir Capelão 2%, Não Sabe ou Não Respondeu 6,4%, Nenhum, Branco ou Nulo, 7,8%. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de setembro e ouviu 500 eleitores. A margem de erro é de 4,5%. O nível de confiança é de 95%. De acordo com a resolução TSE nº 23.600-2019, Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR02167-2024 para o cargo de prefeito.